Agora Brasília, nessa terça-feira foi feito um balanço da visita de integrantes da CPI do MST à região do Pontal do Paranapanema, área de conflitos rurais em São Paulo. Reportagem de Yasmin Costa. A CPI do MST fez um balanço da visita dos membros do colegiado à região do Pontal do Paranapanema, área de invasões em São Paulo. Os membros da CPI apreciaram o texto do relator Ricardo Salles, que acompanhou a comitiva no Estado. No relatório, Salles apontou que durante as visitas foi observada a condição degradante dos invasores em termos de direitos humanos. Foi observada condições degradantes dos invasores em termos de direitos humanos, possivelmente em condições muito piores do que aquelas que são encontradas em trabalhadores alegadamente em situação análoga à escravidão na agricultura. Em outras invasões, a grande quantidade de barracos desocupados, em todas as invasões, perdão, a grande quantidade de barracos desocupados, dando a impressão de que estão dispostos apenas como marcos. A desculpa dada era que os invasores dos barracos encontrados vazios estavam trabalhando na roça. No relatório, Ricardo Salles também chamou a atenção para uma das fazendas, que segundo ele, continha um barraco usado para guarda de máquinas e implementos agrícolas e foi transformado numa espécie de centro de doutrinação comunista. Cinco pessoas participaram das oitivas em São Paulo e contaram ter sofrido ameaças e extorsões da Frente Nacional de Luta, presidida por José Rainha. Os vídeos dos depoimentos foram reproduzidos na CPI. Um dos proprietários rurais ouvidos foi Aldrin Fontana, que disse que a propriedade de 60 alqueres foi invadida por 100 terras, que exigiram pagamento mensal de R$ 5.500 do arrendatário, pagos por oito meses até que eles conseguissem retirar o gado da propriedade. Agora a fazenda é nossa, o arrendamento que você paga por um proprietário, sou eu, agora você vai pagar para a gente. Se você quiser manter o gado aqui, o cara no desespero, vai daqui, vai dali, conseguiu negociar 70% do valor do arrendamento e pagou a gavinha espécie. Ele negociou por R$ 5.500, estamos fazendo o pequeno. João Nicolau disse que sua propriedade de 65 alqueres foi invadida, impedindo o manejo, ocasionando morte de 20 animais por carrapato. Fui impedido de fazer medicação nos meus animais, perdi mais de 20 bois de carrapato, porque eu chegava, eu tenho filmado, eu chegando na porteira da fazenda, isso é impedido de entrar. Você não pode entrar aqui se você não falar com a coordenadoria, não falar com a coordenadoria porque eu sou proprietário, meus animais estão, eu preciso cuidar, preciso fazer os tratos sanitários. Não, não pode entrar. Como disse, perdi mais de 20 animais com isso. Deputados da base vão apresentar um relatório paralelo das primeiras diligências da CPI. Eles afirmam que existe uma tentativa de criminalizar o MST. A deputada Samia Bonfim afirma, inclusive, que durante as primeiras visitas, os parlamentares da CPI cometeram abuso de autoridade. Isso aqui é um circo armado para tentar enganar a população, mas os efeitos estão sendo contrários aos interesses de vossas excelências. Nesta quarta-feira, os membros do colegiado se reúnem novamente para audiências públicas e votação de requerimentos. Obrigado.